A sinhazinha da fazenda do Boi Garantino Ana Luísa Faria A sinhazinha da baixa A sinhazinha da fé Da fé do Boi Garantino Com o seu vestido redado, vermelho e branco Ela vai dançar, apaixonar, a brilhantar A nossa lenda do Bumbólogo Com muito amor E a galera com os corações Pra receber A moçazinhazinha E tem sete Os corações encarnados A moçazinha da fazenda A moçazinha Me fascina com seu jeito Que menina conseguiu me conquistar A sinhazinha da fazenda Quero ver você bailando com o meu coito A moçazinha da fazenda A moçazinha da fazenda A moçazinha da fazenda A moçazinha A moçazinha da fazenda Concorrendo A moçazinha da fazenda 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 A moçazinha da fazenda